Estamos de volta e hoje o cardápio é uma manta de lombo coberta com molhinho de tomate simples, mas sabe aquele simples gostoso? Acompanhada de uma pimenta ralapenho recheada. Vocês sabem que eu sou pimenteiro e essa pimenta é fora de série. Para quem não conhece a ralapenho, é essa pimenta linda aqui, lisinha, que eu estava cortando no começo do programa, que me pegaram até de surpresa, pegaram eu e a Sandrinha. Eu cortei só para vocês verem, só para ficar bonito. Olha como é que eu cortei, está vendo? Eu cortei até com o caule, eu cortei até para cortar metade no caule para ficar metade de um lado e metade do outro. ralapenho é muito usado no México e no Tex-Mex, sabe aquela comida mexicana, americana, ali naquela junção dos Estados Unidos com o México, que é o Tex-Mex, né? Então eu pensei, vamos rechar ela meio, lembra? Sabe aquela chili, que é aquela carninha moída? Eu pensei, vamos usar uma base dela. Então eu vou começar aqui com cebola, um pouquinho de azeite, uma... Estou usando azeite, mas quem quiser pode usar também óleo, óleo de soja, óleo de canola, inclusive hoje em dia o óleo está caro demais, né? Óleo de soja ficou quase o preço do óleo da canola. Ó, então cebola e depois se vocês quiserem as proporções corretas, olha lá nas nossas redes sociais, que todas as proporções estão lá no arroba Cozinha Amiga. Lembra que eu falo para vocês que eu gosto bastante dela crocante, a da cebola bem presente, então crocante, ácida. Então só dou uma refogada bem rapidinho. Alho. Aqui eu estou colocando uma proporção até maior de cebola para alho, que geralmente eu coloco, porque eu quero dar um sabor a mais de alho. Chile. O nome de Chile é... Vem de nome da pimenta. Chile é pimenta, né? Aqui no caso eu não vou colocar pimenta porque a gente vai rechear uma pimenta. Então eu não vou colocar pimenta na nossa carne. Só vou usar a base dela. O que eu vou colocar? Carne. Aqui. Uma carne, eu estou usando uma carne dianteira, eu estou usando até carne de paleta moída. Só que vocês perceberam que essa carne aqui, ela já estava pré-selada. Por que eu selei? Já fiz isso em outros programas. Eu dou uma selada antes na carne. Como aqui a gente está na TV e a gente não tem esse tempo, eu dei uma seladinha antes na carne para ela não soltar água. Então frigideira bem quente, bombando, coloco um pouquinho de óleo e dou uma selada na carne bem rapidinho. Para quê? Para ela não soltar água. Então, ó, carne. Então aqui, pode ser da tua preferência, mas quem quiser patinho, quem quiser outra carne moída, sendo bovina, da sua preferência. O que eu vou usar aqui? É um toque nosso, que eu gosto muito. Eu estou usando também calabresa. O que eu fiz? Eu tirei a pele da calabresa, tá? Bati ela no processador e também dei uma refogada. Exatamente pelo mesmo princípio, para não soltar água. Porque carne, quando solta água, ela cozinha, ela não frita e fica com gosto ruim. Não é isso que a gente quer. Então, ó, calabresa. A proporção de calabresa é maior do que a de carne bovina. Eu quero um gosto muito maior de calabresa. Fica incrível esse recheio. Incrível mesmo. Aliás, até depois para rechear pastel, para rechear empanada, para rechear, fazer outros recheios torta, para rechear muita coisa. Fica ótimo, né? Nossa bênção, Sandrinha. Fica ótimo. Bem-vinda não, porque ela já invadiu, ela começou com a gente, mas Sandrinha, seja muito bem-vinda. Bem-vinda a nossa bênção, querida Sandrinha. Olha esse recheio, Sandrinha. Maravilhoso, né? Segura assim. Tá quente, hein, Sandrinha? Tá, tá, tá. Ah, você viu que ela pôs para mim só para queimar a mão, né? Não, só um pouquinho. É brincadeira. Quer mais? Ah, não. Hã? Não, não quero, não. Obrigado, Sandrinha. Ó, tá tudo aqui. Olha que recheio. Esse recheio dá bom para rechear um pastelzinho depois, hein? Ah, com certeza. Ó, aqui eu não quero fritar muito, porque ele já estava frito. Lembra que eu falei para vocês que já estava pré-frito? O que eu vou usar aqui, Laura? Vou usar um molho de tomate. O que eu estou usando é aquelas passatas. Sabe o que vem naqueles vidros no supermercado? E nada mais é do que o tomate sem pele passado naquele passador de legumes. Quem quiser fazer em casa, pode fazer. Quem quiser bater no liquidificador também tirar a pele, tirar a semente, bater no liquidificador, também pode fazer. Não tem problema. Vocês já perceberam o chili? Ele é tipo uma carne moída, mas ele, às vezes, não tem muito molho. Aqui eu estou fazendo chili e não chili beans, que tem o chili beans, que daí vai o feijão. Chili beans, geralmente, tem um molhinho a mais. Então, para eu não ter muito molho, inclusive, traz para a gente, só para o pessoal ver. Para eu não ter muito. Ó, já tenho, obviamente, um pronto aqui. Por isso que eu falei que fica divino. Porque, ó, olha como é que fica a textura. Está vendo que ele reduziu bem? Então, para reduzir bem, a gente vai ter que esperar um pouquinho. Um pouquinho, né? Ó, só assim aqui. Está perfeito aqui, ó. Ó, então aqui tem um molhinho. E a gente vai, agora, mexendo. Obviamente, tem outros temperos que a gente coloca, que dá um sabor todo especial para o chili. Olha como é que ficou. Olha como já deu uma reduzida. Está vendo? Está bem próximo aqui já desse chili. Está vendo a diferença? Como já deu uma reduzida. Tem dois ingredientes, são muito característicos do chili. O que são? Páprica. Geralmente, eles usam páprica picante. Mas, como a gente vai rechear uma pimenta, eu vou colocar aqui páprica doce. Poderia até colocar, sabe o quê? Uma páprica defumada. Ia cair muito bem, ia dar um toquezinho de churrasco até. Então, páprica doce. Vou colocar uma folhinha de louro também. Vou pegar aqui uma colherzinha, ó. Raspar tudo. E outro ingrediente também, cominho. Esses dois ingredientes dão um sabor bem característico do chili. Então, aqui, ó. Páprica e cominho. E agora, é só ajustar sal. E cuidado com o sal, porque a calabresa, ela já é muito salgada. Então, coloca sal e experimenta. Aliás, antes de colocar sal, dá uma experimentada para ver o quanto coloca de sal, né, Sandrinha? Pode ser nada salgado demais. Aliás, é uma mania que a gente tem que ter na cozinha, sempre experimentar, para a gente ir ajustando os temperos. O senhor sabe quem me ensinou? Sandrinha. Boa, né, Sandrinha? E posso colocar ou não pimenta do reino. Isso é a gosto, porque, de novo, a gente vai rechear uma pimenta. Mas aqui é Marcos Baldassari, que gosta de pimenta demais, né, e de pimenta do reino. Então, ó, coloco aqui. E perfeito. Nosso recheio está pronto. O ideal é você deixar ele dar uma esfriada, por alguns motivos. Uma é a manipulação, para a gente não se queimar, tudo é segurança. E outra, se eu colocar aqui o nosso recheio na pimenta quente, o que vai acontecer? Deixa eu desligar o fogo. O que vai acontecer? Vai amolecer a pimenta. E não é isso que eu quero. Né, Sandrinha? É verdade. Sandrinha, já traz uma colherzinha, porque você vai me ajudar a rechear, né? E aqui, eu venho, ó, estou usando até uma colher aqui, ó. Uma colher de chá, que vai ajudar, que é uma colher menor, ó. Ah, tá. Olha como vai ficar. Imagina isso aqui, depois, se a gente morder. Você me ajuda a rechear aqui, Sandrinha? Eu ajudo, eu ajudo. Ó, então eu vou recheando todas. E uma das características, ou um outro alimento que eles usam muito, que acompanha muito chili, é sour cream, né? Então dá para usar sour cream aqui por cima, quem quiser. São dicas, né? Dá para usar até aquele requeijão cremoso também, fica bom. Aquele outro requeijão cremoso que vem naqueles quadradinhos, sabe? Pica pequenininho e coloca. Dá para colocar muita coisa. Mas o que eu vou pôr, facilitar e que também é mais o custo-benefício, é melhor. Mussarela. Esse aqui também você vai colocar? Isso aí eu vou colocar depois que assar. Eu vou colocar mussarela. O que eu fiz? Nada mais, nada menos do que eu dobrei a mussarela em vários pedacinhos. E depois eu piquei, ó. E coloco a mussarela por cima, ó. Eu recheio demais, Marcos. Acho que vai... Não, ficou lindo. Ficou mais bonito do que o meu, não ficou? Imagina, Marcos. Ficou, sim. Falei que você... Quando você quer que alguém faça alguma coisa para você, você elogia. Né? E aqui a gente vai rechear todas as nossas pimentas e eu vou mostrar ali no fogo como é que a gente vai assar. Música Música Olha como elas ficam lindas depois que saem do forno. Ó, elas ficaram mais ou menos uns 5 minutos ali no forno. Isso aqui dá pra fazer no forno sim, mas a gente fez na churrasqueira, obviamente, Marcos. Ó, e a gente tá colocando aqui uma farofinha de bacon por cima. Eu tô colocando nessa hora, sabe por quê? Porque adere no queijo, que o queijo tá derretido. Marcos, como é que você fez essa farofa de bacon? Entra lá na nossa rede social, no nosso Instagram, que tem um videozinho como a gente fez essa farofa. Essa farofa serve de base até pra muita coisa. E se vocês quiserem também, pode fazer até num pimentão esse recheio, que vai ficar maravilhoso. Ideia boa essa, né? A Sandrinha adorou. Apesar de ela não comer carne, ela gostou muito. Falou que vai fazer pro neto. E aqui tá pronta nossas ralapenhos recheadas. E vamos agora fazer a nossa mantinha de lombo. E vamos fazer agora a manta de lombo. Uma das vantagens é que o preço do bovino tá caro e o lombo tem um custo-benefício ótimo. Eu paguei mais ou menos uns 20, 24 reais o quilo. Pra fazer a manta, eu vou deixar mais ou menos a espessura de um dedo, sabe? Um bifinho. Não deixa muito fino, porque eu sempre falo pra vocês, sabe do quê? Da suculência. Se a gente cortar muito fino, vai ficar seco. E o lombo, ele é uma carne mais magra. Ele geralmente tem uma gordura só superficial. Então o que eu vou fazer? Já fiz outras vezes manta. Mas aqui, ó. Vou cortar na superfície. Ó. Aqui, um centímetro. Abro. Agora viro. Vou cortando. Aqui, ó. Vou girando. Sempre embaixo, ó. Tá vendo, ó? E aqui vocês vão comigo acompanhando, ó. Eu vou girando e vou cortando e vou abrindo. Vem. Vem. E olha como é que fica a manta depois de cortada. Lembra que eu falei mais ou menos a espessura de um dedo aqui pra vocês, ó. Um dedinho. Mais ou menos, obviamente. Marcos, eu não consigo. Pede pro teu açougueiro. Sempre é bom ter um amigo açougueiro, né? Ou ficar amigo do açougueiro. Então a gente coloca. E vamos fazer um hub. Aqui eu vou usar. Sabe o que é aqui, ó? Sandrinha, vem aqui. Ai, meu Deus. Vou falar. Fala pra eles o que é esse tempero aqui. Vê se ela descobre. Deixa eu ver. Enquanto isso, eu vou pôr aqui, ó. Semente de coentro. Coentro. Açúcar mascar. O que que é isso? Açúcar mascar. Isso aqui, o que que é? Isso aqui é coentro. Sente o cheiro. Falei pra ela sentir o cheiro e falar. Ah, defante. O que que é isso? Ah, tá vendo? Tá vendo como é? Não me enganou. Ah, tá vendo? Eu falei, sente o cheiro. Ela não cheirou. Ó, açúcar mascar. Então isso aqui, sabe o que que é? É fumaça em pó. Tá muito fácil de encontrar. Eu comprei lá no... Eu comprei na feira. Sabe aquelas barraquinhas que vêm de vários temperinhos, esses temperinhos? Comprei nessa, na feira. Baratinho. Acho que eu paguei um saquinho, dois reais. Ó, fumaça em pó. Vai dar um toque de fumado. Mais assim pro nosso... Pra nossa manta. Aqui, semente de cominho. Semente de mostarda. O bom desses temperos é que você faz do jeito que você quiser. Aqui, sabe o que é isso? É um tempero que eu nunca usei. Eu acho que aqui no Shuná, no Cozinha Amiga, eu uso bastante. Que usam muito no barbecue americano. É, no churrasco americano. Pimenta caiena. Olha, se você tá de máscara, acho que você não vai sentir. Ela ia até, acho que espirrar, se cheirasse. Nossa. Pimenta caiena. E esse aqui é páprica. E esse aqui eu vou cheirar. É cebola. E cebola, alho e salsinha. Sabe, tem uns saquinhos que já é um mix de tudo. E agora, e sal grosso, obviamente. Vou colocar aqui um punhadinho. E eu sempre falo pra vocês, depois que bate, se sobra, guarda num potinho que dá pra temperar de diversas vezes e várias carnes. E eu vou levar ali na churrasqueira, como é fino e eu quero manter a suculência, como é que tem que ser, eu já falei várias vezes, como é que tem que ser o fogo bombando. Pra selar e guardar toda a suculência. Porque daí vai manter, vai criar tipo aquela capinha, falando grosseiramente. Vai criar aquela capinha, vai dar aquela casquinha de selado. E daí a gente mantém a suculência, mantém o sabor e mantém a textura da carne. E como é uma carne que não tem muita gordura, a gente precisa fazer isso. É um erro colocar o lombo direto no forno, por isso que fica seco. Ó, a gente já tá aqui com o nosso hub. Deixa uns 5 minutos, mais ou menos, só pra ele aderir, tá? Ele muda até um pouquinho de cor. E vem comigo agora pra churrasqueira bombando. Ó, lembra que eu falo pra vocês qual que é o ponto de virar? Ó, tá vendo que ela já deu uma estufada? E aqui na lateral dá pra ver também, ó. Tá vendo que aqui no meio já tá assada? Aqui eu vou virar. Uma outra dica pra virar, a carne solta por natureza, ó. Ela tá solta já da grelha. Se tiver grudando, você deixa ela ainda, porque não tá pronta. Virei, não para por aqui. O que que eu vou colocar aqui, ó? Um molhinho. Aqui o que que é, ó? Só tomate batido, azeite, sal e pimenta. Mais nada. Vou fazer tipo uma pizzinha, ó. Fatia de mussarela. Olha que delícia. Só assim já fica bom. Mas não vai parar por aí, não. Porque a gente vai fazer um molho também. Bem especial. Vamos dar um toque mais de pizza aqui, colocando orégano, ó. Empurra lá pra trás. Um molho meio chinês. Vamos dar um toque de cozinha, amiga. Colocando abacaxi e os outros temperos. Vamos embora. Bora fazer o nosso molho? Carne ficou linda, né? Suculenta. Sensacional. Aqui a nossa frigideira já tá quente. A base de um molho chinês, óleo de gergelim. Tô colocando aqui cebola, que vai dar um refogado. Mas ó, já subiu o cheiro do gergelim. Alho. Alho, então é bem característico. Gengibre. A cozinha é sempre muito opcional, né? Mas sempre com muito critério. Daí você vai fazendo as suas receitas. Eu gosto bem forte, né? Os sabores e tempero. Então, não frita muito quando você gosta assim. Eu vou colocar uma pasta de amêndoas. Pra quem não conhece, ó. Parece muito até uma pasta de gergelim. Sabe? Ou a pasta de amendoim. Ó. Ela é forte. Então, eu tô pondo bem pouquinho. Tô usando porque a gente tinha aqui. E vai agregar muito no sabor. E fica sensacional. Vou usar aqui. Eles usam muito açúcar mascavo. Eu tô usando melado de cana. E daí um ingrediente, uma bebida alcoólica que eles usam muito, que eles têm, que é tradicional deles. Sake, ó. Vou colocar agora saque. O saque, ele vai dar uma derretidinha. E pra dar um... Olha que cheiro que subiu aqui. E pra dar... Daí, dar aquela salgada e dar aquela cor característica, qual que é o ingrediente? Molho de soja. A gente coloca aqui molho de soja. Vou colocar aqui bastante. Não tem problema porque da agora, sabe como é que a gente faz? A gente corrige com saque. O legal da cozinha, pelo menos da cozinha salgada, é que você vai... Você consegue ir corrigindo. Mas tá vendo aqui, ó. Ele ainda tá meio ralo, ó. Não tá? A gente tem alguns modos de engrossar. Uma delas, por exemplo, é usar polpa de tomate. Extrato de tomate, ó. Vou colocar um pouquinho de extrato de tomate, ó. E vou mexendo, ó. Eu não vou colocar sal nessa receita porque já tem molho de soja. Então não tem necessidade. Ó. Olha como vai ficando grosso, tá vendo? Olha que já mudou a textura. Vou colocar mais um pouquinho. Né, Sandrinha? Vou ter esse molho. Então eu tô indo aos poucos. E agora eu acho que já vai dar o ponto que eu quero, ó. Obviamente o melado também vai engrossar. Aquela pasta de amêndoas também engrossa. E depois que esfria, todo o molho, ele também dá uma engrossada. Tá bom. E a gente precisa, eu coloquei mais um pouquinho porque eu quero engrossar mais um pouquinho. E eu vou colocar um pouquinho de vinagre. É só um pouquinho, é só pra dar um pouco de acidez. Tá. Tô usando aqui vinagre de álcool. E vou colocar agora... A gente poderia ter colocado, eu não quis, uns abacaxis grelhados. Nossa, ele já tá bem molinho, ó. Eu tô colocando o abacaxi grelhado. Agora no final. Você poderia colocar até antes, mas eu queria deixar ele estruturado ainda. Pra gente, sabe quando a gente comer, a gente vai jogar por cima. Quando a gente comer, explodir o abacaxi, eu não quero ele mole. Então eu só quero ele grelhado, ele tá com todo o sabor que vai agregar. Vou apagar até o fogo. Ó. Porque eu quero esses abacaxis aqui. Ele vai fazer parte do nosso prato. E olha só como ficaram os pratos. E um prato fácil, simples e bem gostoso. Cheio de sabor. Eu espero que vocês tenham gostado. Nos sigam nas nossas redes sociais. Arroba Cozinha Amiga. Arroba Marcos Balda. Um ótimo fim de semana e um grande beijo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau.